Boa tarde, doutor Branco, tudo bem? Boa tarde, Patrícia, tudo bem? Tudo. Gente, eu já estou aqui com o doutor Branco, ele veio participar do Terceiro Simpé, ele é palestrante no módulo de hiperbárica e veio nos fazer uma visita e aproveitamos para ter um pátio de papo com ele, para ele nos falar um pouquinho qual a opinião que ele tem sobre o evento, um evento destinado para feridas, um simpósio destinado para feridas e qual a importância disso na medicina hiperbárica, como que está o crescimento hoje da medicina hiperbárica no Brasil, uma coisa que a gente pode também abordar aqui um pouquinho, doutor Branco falar meio por cima, e sobre o fórum, que a gente vai ter o fórum de medicina hiperbárica agora em maio. É um prazer estar aqui com vocês, eu acho que essas iniciativas científicas que envolvam tratamento de feridas complexas, a câmara hiperbárica acaba participando nesse tratamento como tratamento adjuvante e nós temos oportunidade de divulgar um pouco esse conceito. Uma das grandes dificuldades ainda no desenvolvimento da medicina hiperbárica no Brasil é que as pessoas conhecem pouco e isso limita muito, porque o profissional de saúde em geral gosta de ter a experiência para poder indicar. Então, a maioria dos serviços que a gente tem, ele está localizado em grandes centros, não está localizado em todas as grandes regiões do país, que se possa disseminar isso e isso de uma forma geral, a medicina hiperbárica precisa ter serviço dentro dos hospitais universitários. É fundamental que a academia venha conhecer um pouco, publicar, atender, e aí nós vamos crescer muito mais rápido. O Brasil, com os serviços que existem hoje, ele não atende nem, por exemplo, se a gente tivesse que atender só os pacientes com um pé diabético que tem indicação de fazer câmara hiperbárica, não haveria serviço suficiente para suportá-lo. Então, você imagina um campo aí, nós temos oportunidade com queimado, nós temos oportunidade com infecções de sítio cirúrgico e a população acaba não tendo acesso por falta de conhecimento, por falta de serviço. Mas eu acho que o futuro vai ser emblemático no sentido do desenvolvimento da medicina hiperbárica no Brasil. E eu gostaria, nessa oportunidade, de convidar os donos dos serviços que mandem pelo menos um ou dois pessoas do seu staff para o oitavo seminário, oitavo fórum de qualidade e segurança da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, que vai realizar no dia 9, 10 e 11, aqui em São Paulo. Eu gostaria que as pessoas viessem para a gente poder discutir, aprofundar essas questões e ver qual vai ser o futuro da medicina hiperbárica e como será o futuro da relação hiperbárica e o sistema único de saúde. Obrigada, doutor Branco. Boa palestra. Obrigado a você.